Maria Maria Foi a Mãe de Deus Benditas Sejam as Marias Abençoados os filhos seus Todas as Marias do mundo São puras, são lindas, são belas Quem não tem sua Maria Sinto sempre a falta dela Todas as Marias do mundo São as mais finas donzelas Quem não tem sua Maria Sinto sempre a falta dela Maria Luísa ou Luísa Maria Maria João, Joana Maria Maria Helena, Susana Maria Maria Pia e Ana Maria Maria Cristina ou Sonia Maria Maria Clara e Eva Maria Benditas sejam as Marias Abençoados os filhos seus Todas as Marias do mundo São puras, são lindas, são belas Quem não tem sua Maria Sinto sempre a falta dela Todas as Marias do mundo São as mais finas donzelas Quem não tem sua Maria Sinto sempre a falta dela Todas as Marias do mundo São as Marias do mundo São as mais finas donzelas Quem não tem sua Maria Sinto sempre a falta dela Todas as Marias do mundo São puras, são lindas, são belas Quem não tem sua Maria Sinto sempre a falta dela Todas as Marias do mundo Todas as Marias do mundo São as mais finas donzelas Quem não tem sua Maria Sinto sempre a falta dela Todas as Marias do mundo São puras, são lindas, são belas Quem não tem sua Maria Sinto sempre a falta dela Todas as Marias do mundo E aí E aí E aí